Bom, Felipe, tudo bom? Com licença. Nós somos policiais que a gente vai receber a 747. Nós estamos fazendo uma busca e atenção em relação a você, nos interesses. E esses interesses no planeta comportavam uma quantidade de entorpecentes. Então, a gente veio de conduzir uma delegacia que está em quadrante, tá? O porte entorpecente e a gente está cumprindo a determinação judicial. Eu gostaria de aprender o seu celular e a parede eletrônica que você tem em posse. Então, vamos? Sim. Vamos visitar?